Oro,ro,ro,ro,ro,ro. Oro,ro,ro,ro,ro,ro,ro! Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Toda a minha fé foi fogo, eu quero ser descanso na curva de Deus Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Eu tenho a ceia pra tudo e todo mundo, a culpada desse estilo você não pode Eu tô correndo a sua seta, onde é a cidade? Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Eu quero te beijar de novo, porque eu venho me enlouquecer Eu quero ouvir Você vai pensar Mas você vai deixar Talvez eu esteja nessa vida minha Mas você ainda vai ser a minha vida Você tem mais de tempo